Música Um cãozinho pequeno que adora o colo do dono, ainda pouco conhecido no Brasil, mas que logo logo vai virar febre no país. Quer saber por quê? Cá pra nós ele é charme puro, um mimo, quase um bichinho de pelúcia. No programa de hoje vamos falar sobre o Beaver Yorkshire Terrier à la Pompom. Está no ar mais um capítulo do programa Este Bicho é o Bicho, série Cães. Bem, aí você vai dizer, isso é o Yorkshire. Na verdade, você não está completamente enganado. O Beaver Yorkshire Terrier à la Pompom é o parente do York, mas algumas características o diferem dele. Para você conhecer um pouco mais sobre o Beaver Terrier, essa raça é bem recente, foi desenvolvida na Alemanha. E só foi reconhecida pela FCI, a Federação Canina Internacional, em 2009. Como principais características, os criadores destacam o charme, a inteligência, o tamanho e a tranquilidade da raça. Enfim, já temos motivos de sobra para irmos em busca de quem entende do assunto. Música E quem vai nos contar mais sobre a raça é a criadora Kátia Pompolini, do Canil Longfield. Tudo bem, Kátia? Tudo joia. Vamos começar o programa contando um pouquinho sobre a história da raça? O desenvolvimento dela é muito recente, não é? É, a raça é da década de 80 para cá. Se conta com duas versões. Uma é que na Alemanha, num casal de York, teve um gênese recessivo que deu uns Yorks pintados. E a partir desse cruzamento, eles foram desenvolvendo e selecionando, para fazer uma seleção, e hoje se tornando um Beaver Yorkshire à la Pompom. E tem outra versão que se conta que compõe-se outras raças. E dessas outras raças foram fazendo a seleção para chegar no Beaver Eterno. Então, sim, há duas histórias. Mas o importante dessas histórias é que agora é uma raça. E há vários clubes no mundo. Então, você tem que trabalhar a partir da raça. Você não deve misturar com outras raças. E devido a esse ser um trabalho selecionado, eu decidi trabalhar com um clube americano que faz DNA nos cães. Então, eu trouxe meus cães todos lá da América e todos com DNA. Os pais têm DNA, os cachorros, os filhotes têm DNA. Então, eles trabalham só com DNA para ter Beaver com Beaver e não ter mistura. Quem foram os responsáveis pelo desenvolvimento da raça? E eles comentam-se que foi na Alemanha o senhor e a senhora Beaver. Que é onde se deu o nome da raça, a origem da raça, o nome e sobrenome deles. Quando que ela chegou no Brasil? A raça no Brasil é recente. Como ela é recente no mundo. Então, há pouco tempo que chegaram os primeiros exemplares aqui no Brasil. E ainda está pouco difundida. Agora que está começando. Existem muitos criadores da raça no Brasil atualmente? Belo Horizonte e São Paulo. E a gente trabalha sempre com a posse responsável. Porque quem quer para criar vai um cão aberto. E quem quer um cão para a companhia, esse exemplar deve ser vendido castrado. Que aí seria a posse responsável do cachorro. Vamos falar agora sobre as principais características comportamentais. É um cão alegre, é um cão companheiro, é um cão para dentro de casa, para a área interna. E gosta de colo e gosta muito de ficar com as pessoas. Brinca com criança, com adulto. Ele adapta a situação. A primeira vista, muitas pessoas podem confundir o Beaver com o York, né? Existem semelhanças comportamentais entre as raças? Hoje já tem diferença pela seleção que foram fazendo. Então, eles têm diferenças comportamentais, né? Além da cor, tem comportamentais. São cães bem tranquilos, são cães muito carinhosos. Então, a gente vê bastante diferença. Por isso que a gente sempre reforça para a pessoa não cruzar, não fazer cruzamento entre raças, né? Entre diferentes, só mesmo entre Beaver. E sobre características físicas? É um cão de pequeno porte. É um cão de estrutura leve para moderada, podendo chegar até 3,6 kg. É um cão tricolor, preto, branco, dourado. Sendo preto, podendo ser bem preto, ou sendo a cor mais para o azul aço. O corpo dele é sempre de preto e branco. O dourado sempre vai vir no rosto do cachorro. E pelos são texturas de pelos seda, tem textura muito boa e fácil de manutenção. Como todo cão de pelo longo, banho semanal, escovação diária, produtos bons, né? De qualidade, shampoo, condicionador. Cátia, por ser um cão de pequeno porte, ele come bem pouquinho, não é? Come pouquinho. A gente recomenda uma ração de boa qualidade, né? Que ele vai nutrir bem o cachorro. Aí ele não vai ter problema de saúde, né? Ele come pouco, não requer muito cuidado, senão a ração já é balanceada. Já existem exposições no Brasil de bíber? No Brasil ainda não. Existe nos grupos específicos da raça. Que onde eu até agora trouxe um que é um bíber campeão americano e campeão internacional. No clube específico, né? Dos bíber. E é uma raça que convive bem com outros cães? Sim. Ele convive bem com outros cães, com gato, né? Super tranquilo. Vamos falar agora sobre reprodução. Geralmente nascem quantos filhotinhos e a Léo, uma boa mãe? Nasce geralmente de dois a quatro filhotinhos. São excelentes, mãe. Muito carinhosa, cuidadosa, cuida muito bem dos seus bebês. E como que são os filhotinhos? Gosta muito de brincar com a mãe, com brinquedos, bichinhos. E eles se apegam muito na mãe deles, né? Os bebês estão novos ainda, a gente vê a segurança que ele tem na mãe. E a mãe é muito carinhosa com os bebês, então ela aconchega eles. Então fica muito interessante participar da vida e o crescimento deles. Música Kati, vamos contar agora quando você conheceu a raça e se apaixonou e resolveu criá-la? A raça, como ela é recente no mundo, eu conheci há pouco tempo, né? Numa viagem, uma pessoa com um exemplar vindo de exposição muito bonito. Encantei com a raça, fui pesquisando na internet até chegar em bons criadores confiáveis para trazer o meu plantel. Música Kati, a gente pode dizer então que é uma raça que vale a pena criar? Vale a pena criar. É uma raça muito interessante, é uma raça que gosta muito da gente, né? Para quem gosta de cachorro sim, e é companheiro. Música E esse foi o programa sobre o Biver Terra. Na próxima edição, uma outra raça de cachorro. Sugestões? Escreva pra gente. Nosso e-mail é bicho.com.br Até a próxima! Música 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 Música